Essa toda alegria é porque, pô, você não sais, meu! O quê? Dia 16 de setembro vai se realizar o campeonato provincial de motocross, meu! Cheio! Sai! Vou falar sério! Vai fazer o quê no sábado? Assim? Nada, nada, não vou fazer nada. Então venha comigo, vai ser aqui na Gamec, meu! Vai ser na Gamec! Na Vila da Gamec! Na Vila da Gamec! E tem novidade, meu! Qual novidade, pô? O Inter Clube tem 12 atletas nesta modalidade! Meu, não faça isso! O Inter Clube tem 12 atletas, tem! De motocross! Tem 12 atletas, sim! Wesley Madrugada e Augusto Corvo! Cheio! Alusivo a Dia de Herói Nacional! Não posso perder! Não posso perder! Não posso perder, meu! E não podemos perder! Não vou perder e não vamos perder! E você? Não adianta perder! Correr é correr! Perda de nós, pô!